Fala meu povo! E aí, como é que vocês estão? Olha só que tempo maravilhoso, tempo bonito. E ali tá chovendo, ó galera. Tá chovendo bastante. Deu um relâmpago. Agora há pouco ali, naquelas nuvens, daqui é bom que dá pra ver onde é que tá chovendo. Aquelas nuvens estão chovendo e atrovejando bastante. Dá um giro aqui pra vocês verem. Naquele outro ponto, também está chovendo. Dá mais uma girada aqui pra vocês verem. Naquele outro ponto ali também. Tá chovendo. Olha só como o tempo tá bonito. Agora nesse finalzinho de tarde. Muito bom! Vou botar ainda até ali mais à frente um pouco. Pra mostrar a vista. Dali mais à frente pra vocês. Gente, quero Tá pedindo aí, pessoal aí, que está chegando agora aí No canal. Pessoal que Que tá assistindo esse vídeo, que não é inscrito no canal. Peço a você aí pra tá se inscrevendo. Pra Nós chegar aí Aos 3 mil inscritos do canal. Não falta muito. Não falta pouco, né? Pra nós chegar até lá, é só você tá se inscrevendo. Que devagarinho a gente chega aos 3 mil inscritos. De 1 em 1 inscrito, a gente alcança aí aos 3 mil inscritos. E também peço a você pra assistir os nossos vídeos até o final. Pra que nós conseguimos bater aí a meta de 4 mil horas. Para a monetização do canal. O canal já tá com 3 mil e 700 e alguma coisa, parece. Então, falta pouco pra atingir aí as 4 mil horas. Então, peço a você pra tá assistindo aí o vídeo até o final, né? Pra poder Pra gente tá aí somando cada minuto aí Pra tá chegando aí as 4 mil horas. Olha só a vista daqui. Muito bonita. Naquele sentido aí, pessoal. Pessoal que é daqui da região, que conhece aqui a região. Lá onde que está chovendo. É campo redondo. Tá um pouco longe. É campo redondo. Região daqui. De Varzelândia, Minas Gerais. Tá trovejando bastante, pessoal. Sinal que a chuva ali tá. Tá boa. Mostrar pra esse outro ângulo aqui, ó. Ali a chuva tá mais fraca. Se ela chegar até aqui. Só se for mais tarde da noite. Por enquanto, Me parece que ela não vem até aqui, não. Olha só que... Esse mato dá uma florzinha bem bonita. Show de bola. Ali na frente tem mais algumas ali, ó. Dá pra plantar até no jardim aí, ó. Dá uma flor bem bonita. Esse é o mato aqui do Cerrado, da região do Norte Mineiro. Olha só a vista daqui. Tendo um giro aqui pra vocês verem. Muito bom. Bacana demais. Então, é isso aí. Mostrando aqui um pouco pra vocês. Aqui da região de Brejinho. Brejinho fica... É uma localidade daqui da nossa cidade. Fica bem aí nessa baixa. Não dá pra vocês ver direito. Que tem muitas árvores. Mas é um povoadinho bem... Até grande, né? Então aqui... Estou aqui próximo ao povoado de Brejinho. Tem alguns terrenos aqui, ó. O pessoal já cercaram. Logo, logo aí. O pessoal deve estar construindo alguma casa aqui. Chacrinha, ó. O terreno aqui é tamanho do meu. É 20 por 60, se não me engano. É isso mesmo. 20 por 60. Aqui tá precisando de dar uma limpada aqui nessas estradas aqui. Tá um pouco sujo. Mas tá bonito a paisagem. Tá bem verdinho. Muito bom. Em breve aí, eu vou estar mandando um aloe aí para os novos inscritos que chegaram aí no canal. Tem algumas pessoas aí que já estão comentando aí no canal. As pessoas novas que chegaram aí no canal. Em breve aí, eu vou estar citando os nomes de alguns nos próximos vídeos aí. Vou estar mandando um alô para essas pessoas. Fiquem de olho aí que, quem sabe, no próximo vídeo, seu nome vai aparecer aí no próximo vídeo. Vou estar citando o nome. De você aí no próximo vídeo. O pessoal já começou a dar uma roçada aqui nesse mato também, ó. Logo, logo aqui também. Acho que vai estar fazendo uma cerca aqui. Esse aqui, vizinho meu, roçou esse terreno. Mas não queimou, né? E o mato voltou a crescer novamente. E esse aqui já tá dando uma limpada aqui, ó. Já tá roçando. É bom que vai tendo mais vizinho aqui por perto, né? Que praticamente meus vizinhos aí não tem... Não construíram. Não cercaram os terrenos. Então, quem sabe, esse aqui vai ser o próximo... Vizinho mais próximo meu. Então, é isso aí. Esse foi mais um vídeo. O vídeo já tá meio longo. Já tá com 8 minutos e 45 minutos. Vou estar me despedindo de vocês. Um abraço a todos vocês aí. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.